E um Porsche com dinheiro de vereador R$ 937.187,29 Esse é todo o valor que economizei durante o meu mandato Daria para comparar um carro de luxo como essa Porsche E ainda sobraria R$ 300.000 Dinheiro que poderia estar sendo usado para melhorar hospitais Melhorar a segurança, melhorar as escolas Estão sendo dados para privilégios de políticos Carro oficial, gasolina paga com dinheiro do pagador de impostos Selos e cartas postais, até chip de celular Eu abri mão de tudo isso E esse carro e os R$ 300.000 cobre do seu político Se você é contra privilégios, contra o mau uso do dinheiro público Vote R$ 45.030 e confirma Inclusive esse vídeo não utilizou um centavo sequer de dinheiro público E esse Porsche, claro que foi emprestado